A número regimental declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de correspondência de denúncia encaminhada pelo senhor FMF acerca de irregularidades na gestão de recursos públicos pela FAFILI, Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Carangola. A documentação será encaminhada à construtoria da casa para análise e para que sejam tomadas providências cabíveis. A ordem do dia passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados e deputadas, que lerei agora a seguir e depois colocarei em votação em bloco. Requerimento de número 12.441-2022 do deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do regimento interno, seja realizado a audiência pública para debater com a Agência Nacional das Águas, a mudança da outorga dos lagos de Furna e Peixoto, para que seja garantido o cumprimento da emenda 106 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Requerimento apresentado pelo deputado professor Cleiton. Requerimento de número 12.360-2022. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, pedido de providências para melhorar e proteger a barragem do rio Mosquito, localizado no município de Serra Nopte de Minas. Uma vez que a Copasa é usuária de suas águas e o IGAM e a CEAPA participam de decisões relativas a ela. Solicitamos que seja feita a sua revitalização, dragagens constantes para a sua melhor utilização, proteção física com o cercado, sua aquisição de licença ambiental, bem como mais vigias para acompanhar a sua situação e proteção. Requerimento encaminhado pelo deputado Virgílio Guimarães. Requerimento de número 12.508 de 2022. O deputado que se subscreve requer que seja enviado ao ofício convidando a FUMEP, Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante, no endereço Avenida Prefeito Alberto Moura, 1111, no bairro Distrito Industrial, no município de Sete Lagoas, a fornecer contribuições que se enquadrem no escopo do ofício conjunto de número 08-2022, cujos signatários são o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que, juntamente com o Governo do Estado de Minas, firmaram o acordo judicial com a Vale SA, em 4.2.21. O referido ao ofício trazem suas determinações e quesitos para a apresentação de projetos destinados à reparação dos atingidos abrangidos pelo referido acordo judicial, nos itens 3.3, 5.1 e anexo 1.1, para a região da Bacia do Rio para a Opeba. Essas contribuições deverão ser encaminhadas à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no prazo de 15 dias a partir do recebimento do referido ofício. É querido requerimento apresentado pelo deputado Virgílio Guimarães. Não tem quem vai colocar o número não. Requerimento apresentado pelos deputados, deputado André e deputado Marquinhos. À Comissão de Participação Popular, seja encaminhado à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, o pedido de providências para fiscalização de lançamento irregular de esgoto e monitoramento das águas do rio Mucuri, produzidos pela empresa Frisa, frigorífico Rio Doce S.A., localizado no município de Nanuca, em Minas Gerais. Requerimento dos deputados, da deputada André e do deputado Marquinhos Lemos. À Comissão de Participação Popular, que seja encaminhado à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, pedido de providências para o reconhecimento da proliferação dos macrófitos, o reconhecimento da proliferação das macrófitas na bacia do rio Mucuri, na resolução ANA nº 40, de 21 de novembro de 2020, e para convidar a Colônia dos Pescadores Profissionais E9, de Nanuque, nas reuniões públicas, para a elaboração do termo de alocação de água. Requerimento encaminhado pelos deputados, Marquinhos Lemos e André de Jesus. Seja encaminhado à Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, ANA, pedido de providências para fiscalização, convistas a verificar a irregularidade do uso da água no rio Mucuri e na contenção da proliferação de macrófitas na bacia do rio Mucuri por parte da represa hidrelétrica de Santa Clara. Requerimento apresentado pelos deputados Marquinhos Lemos e deputada André de Jesus. Seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, ZIGAM, pedido de providências para que se considere as demandas de contenção e eliminação de macrófitas do rio Mucuri, apresentadas pelos pescadores de Nanuque no plano de recursos hídricos dos afluentes mineiros do rio Mucuri, que encontra-se em elaboração. Requerimento apresentado pelo deputado Marquinhos Lemos. Seja realizada reunião entre os representantes da Comissão de Participação Popular, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, do Comitê da Bacia e Drografo do rio Mucuri e da Colônia dos Pescadores Profissionais Z9, Nanuque, para verificar a possibilidade da diminuição das cargas máximas de lançamentos permitidos no rio Mucuri. Requerimento apresentado pelo deputado Marquinhos Lemos e deputado André de Jesus. Seja encaminhada a Copasa a pedir de providência para a fiscalização do lançamento irregular de esgoto no rio Mucuri, em território mineiro, notadamente nos municípios de Teoflotone, Carlos Chagas, Novo Oriente, Nanuque e Sérgio Zaymorez. Requerimento apresentado pelo deputado Marquinhos Lemos e deputado André de Jesus. Seja encaminhada a Copasa a pedir de providência para a tomada de medidas efetivas de tratamento do esgoto que é lançado no leite do rio Mucuri, em território mineiro, notadamente nos municípios de Teoflotone, Carlos Chagas, Novo Oriente, Nanuque e Sérgio Zaymorez. Requerimento encaminhado pelo deputado Marquinhos Lemos e deputado André de Jesus. Seja encaminhada a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais, a SAI-MG. Pedido de providência para a fiscalização do lançamento irregular de esgoto no rio Mucuri, em território mineiro, notadamente nos municípios de Teoflotone, Carlos Chagas, Novo Oriente, Nanuque e Sérgio Zaymorez. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos. Professor Cleito.